Aqui uma jovem, ela foi espancada pelo marido em Ilhéus, no sul da Bahia. A jovem Vanessa Santos de Souza, de 20 anos, procurou a delegacia especializada de atendimento à mulher após ser espancada e agredida brutalmente pelo marido, identificado como Alain Pereira Silva. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em um estabelecimento quando Alain chamou para ir embora. A vítima pediu para aguardar mais um pouco, aí o Alain não gostou e começou a bater na perna e na cabeça de Vanessa com o capacete. A mulher pulou da moto e ele continuou a bater com o capacete, ainda chegou a arrastar a vítima pelos braços. Após a tortura, em plena via pública, o agressor fugiu. Nas imagens feitas pela própria vítima, a gente vê o rosto dela que ficou deformado, a boca inchada, diversos arranhões. Além de braços e pernas que ficaram machucados. E aí a gente faz um reforço, você mulher que vive essa situação de violência, não se cale não. Denuncie. É muito importante denunciar. E você que é vizinho, que é da família e que viu essa situação também de violência, não se cale. Aquele ditado em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, isso aí é ultrapassado. Tem que meter sim, tem que ajudar porque é vítima. Denuncie, tem os 180, você pode fazer a denúncia. Você pode procurar uma delegacia especializada. Na Bahia a gente tem várias delegacias especializadas nesse atendimento à mulher. E aqui em Salvador a gente também tem a casa da mulher brasileira que tem atendimento 24 horas por dia. Então passou por situação de violência, denuncie. Olha o... Olha...